Então pessoal, boa tarde a todos, estou aqui no sítio Mangueira município de Cumaru, Pernambuco olha aqui que planta, que roça de milho que roçado, aqui abençoado, o milho já todo na primeira boneca e eu vou falar um pouco aqui com o dono do roçado que é seu Ferreira seu Ferreira, tá na lusa né seu Ferreira esse é o Ferreira, tudo bom Ferreira? eu não disse a tu que vinha fumar, não foi, lembra? eita rapaz, esse milho já tem 3 meses ainda né Ferreira? é pra isso mais ou menos né mas esse é o 10,51 não né? esse é o milho normal que tu tem esse é o croa branca croa branca? esse milho é muito antigo, é de geração em geração esse pessoal planta isso é? é, esse é antigo já esse milho é do tempo dos novos por mais velho por mais velho mas essa semente foi tu arrumasse com quem ou tu já tinha ela já? essa semente aí eu arrumbei com o menino aí sabe, ele ficou, sabe? aí ele arrumou a semente trabalhou, trabalhou aí depois ele perdeu a semente mas eu fiquei prevenindo guardei a semente mas, mas Ferreira e ele levou aquele solzinho e deu bom, não foi ver? foi, foi porque a semana o mês passado deu aquele sol e a semana passada também deu um só um só marco é muito aqui, dá o que? dá uma conta? eu acho que não, isso é bispo pra lá hein eu acho que ele vai ali pra cima ele vai pra aqui ele vai ele dá ele dá alguma coisa pra lá vai o passo arrancou muito aqui lá onde a gente mora também Ferreira o passarinho lá botou pegado aqui foi três plantas três plantas três plantas? duas plantas eles arrancaram mesmo quando todos os pezinhos ficavam por dentro aí na outra eu tocahei eu desisti eita a planta a planta que a gente tocai aí na outra tucaiou aí eu peguei a derradeira a derradeira a derradeira planta ele tá fechando agora ele tá tendo que a gente tocaria agora lá onde eu moro também o passo também botou pra atorar mas o menino lá é tucaiaram a gente tucaemo e graças a Deus o milho tá grande lá também mas ferreira aí nesse caso o desconto limpo aqui eu acho que eu dei de uma cinco a seis limpa cinco a seis limpa eu peguei a limpa do meio de janeiro aí janeiro choveu é ferreira choveu mais choveu mais choveu mais chovendo aí cria matos mas também tem um prazer criou lavoura criou lavoura nesse caso tu plantasse aqui três vezes foi e foi na última vez foi que segurasse foi foi a plantação do milho e o passo não deu sossego aqui o passo aqui não deu sossego não eu peguei três plantas duas plantas e o filho arrancou na derradeira eu vou desistir não vou apertar não aí janeiro disse não pode ter uma planta aí pegou choveu e animou um pouquinho pegou e enchei esse que tá trouxendo agora aí aqui não tem aqui tinha cinco ou duas forrinhas que eu repetei e aqui era mais tipo mais cheio né mas ali mesmo eu peguei eu plantei iguá o ferreira começasse a trabalhar com quantos anos de idade o que eu me lembro eu peguei trabalhar com cinco anos mas já fosse em alguma escola meu pai ele roubeu porraçado eu não dava nem viagem que era longe ainda ia pra Xandeboi e trazia nos braços e eu ficava catucando apanhando agudão naquele dia me dava agudão dava agudão isso aí lá lá em lá lá no é município de Riacho já lá já era município município de Riacho que lugar é lá ou de lá lá era chamada Xandeboi Xandeboi parece que hoje parece que eles mudaram aí os mais velhos foram morrendo mas aí passando com aqueles manhovos eu não sei se é o mesmo que lá conhecida por Xandeboi saísse de lá tu tinha que idade? pra quê? sim olha não quando tu saísse pelo que tu falasse aí tu não fosse lá mais não não foi não aí a gente trabalhou lá no primeiro do Xandeboi um lugar chamado Xandeboi Xandeboi naquele tempo dava muito agudão naquele campo naquele tempo era agudão dava agudão mas teve aquele tempo que deu aquela aquele besouro que chamavam o bicudo o bicudo aí o povo acabaram rapaz era quanto de fatura era no tempo do agudão era agudão rapaz o pai derrava a gente derrava nos braços pra gente catar agudão meu Deus do céu fosse pra escola ainda feira ou não? eu tinha escola mas a minha escola foi mas eu aprendi uma coisinha tinha uma escola chamada Mobral né era naquele tempo foi onde eu aprendi uma coisinha mas eu ia pra escola menino eu ia fazer que eu não prestava era mesmo só brincar né brincar só pra isso mas aprendi assim ainda teu dom mas tu leia alguma coisa? muito pouco muito pouco aí já fosse crescendo e logo roçado tudo roçado roçado isso era roçado me criei e hoje ainda estou que idade tu tem hoje? eu nasci eu nasci 52 eita 52 então tu só estás com 52 71 anos e não para não? eu comprestei agora em março e não para não? não para não você vai parar quando morrer eu só vou parar quando rir assim que eu não estou fazendo mais é mesmo? e me dá saúde quando eu trabalho me dá saúde e quando passa dois, três dias sem trabalhar fica todo entrevado? quando chega o sábio e o domingo vê uma cor por ali está inchado eita rapaz remédio que eu tomo eu tomo remédio da puta tu sofre depressão também? eu sou uma pressão e diabetes e é também diabetes mas diabetes é alta? olha ela é alta mas a minha não é tanto exagerada só que eu sou pré-diabético pré-diabético é meu amigo está indo para onde nessa carreira? e aí está indo para onde? isso é lá da tua que você já trabalhava lá no no pinhão não, ele não é de lá ele é de uma feira mas ele pintava ele foi passar uns tempos pintando o carro lá mas Ferreira tu está de parabéns aqui é a mangueira município de Cumaru, Pernambuco eita Ferreira nesse caso Ferreira vai comer a pão manha logo logo será? na beira de estrada né? aqui esse pé de banana aqui esse aqui botou isso é banana caixão botei um caixinho da pãe ele ficou de verde fica na beijão o caba disse rapaz cuida, tira ali não briga não você não sabe quem é aí tu sabe aí eu fui e tá de rio achei a faca que eu botei dentro do saco só foi que deu ficou amarelinho eita rapaz o caba só com desaforo a pãe do veijão tirou o vejo com raiva só com raiva eita rapaz rapaz ele encontrou o vejo se fosse maduro se fosse maduro o cara nem ligava né é, tem gente muito horrível ele vai e leva mesmo eu tenho uma sorte com isso quando eu trabalho aqui estira rapaz os caras levam eu vou ali no barro estirar eu trabalho aqui na areia eu tenho outra roçada ali eu tenho uma bolada de milho tem uma coisa bonita trouxendo lá em cima? ali na areia em cima? sim, ali em cima eu peguei cheio agora está quase querendo trouxer querendo trouxer já com certeza acho que vai vir com certeza eu vou pegar outra bolinha isso aí é o o mais esperto que o pessoal diz é mas isso não é esperto isso é roubo é, safadeza caminhão vai buscar os bois mas ferreira é aberto ali ferreira não pode entrar aqui? pode entrar deixa eu entrar para eu dar uma filmada aqui vou entrar ali vou dar uma olhada vou entrar aqui eita rapaz que coisa boa olha o milho dele aqui olha o milho aqui olha que roça de milho boa isso é o ferreira 71 anos mas é trabalhador olha que espiga de milho bem, gente de Deus está de parabéns viu, ferreira presente de quiaba aqui eita olha a espiga de milho de ferreira aqui que coisa boa vou dar uma entrada aqui para ver como é que está por aqui por dentro olha para aqui esse aqui já está mais novo, né ferreira? que roça de milho vem para cá também, ferreira vem vem para cá eita, olha para aqui olha o triga isso aqui quando eu era pequeno me queimou muito eu andava por um enroçado dentro do mato isso quando pega queima que nem fogo isso aqui já está mais novo lá em cima lá em cima, né é mesmo, mas vamos ver se ele sobe vamos lá está bonitinho mesmo mas esse feijão aqui tu comprasse ou tinha ele em casa já? eu tenho ele guardado nesse caso isso aqui tu vai colhendo e vai guardando a semente a semente é tua mesmo costa rica o ferreira aquele feijão mulatinho que tinha antigamente aquilo acabou sem ferreira aquilo era tão gostoso não era mas ferreira eu sou doido pelo feijão daquele rapaz não era o mulatinho tu lembra era o mulatinho ele pegava esse nome ia pô eu lembro disso aí rapaz benza te deu tá carregado tá benza te deu tá carregado aqui ele já fez aqui ele já fez já fez o que tinha que fazer benza te deu esse aqui foi o que tu replantasse foi o que o passarinho comeu esse milho sim, esse aqui foi olha os pés que ficou aqui o que tu vai ver é, eu tô vendo os maiozinhos tô vendo mas o milho tá bonito ferreira tá bonito esse milho aqui já tá querendo trouxer escapou uma aqui tem uma aqui mais ferreira que feijãozinho é que nem tudo tem chuva não precisa de aguar nada não a chuva mesmo dá tudo e ali na areia tem mais feijão do que aqui qualquer dia quando eu vim de tarde que tu tiver eu vou filmar lá também a gente vai nem aqui por dentro a gente vai lá na hora pronto pronto aqui é município de cumaru pessoal mangueira município de cumaru roçado do nosso amigo ferreira 71 anos mas na luta não deixa de trabalhar não né ferreira deixa aquele lá que se inscreva no canal se ficar em casa se ficar em casa sem trabalhar é pior né feira já acostumado na luta muito ou pouco faz né aí tudo sai no suor é não suor tá aí quando é de noite agora já o meu desocido de noite eu como mais do que meio dia eita rapaz chego na mesa capaz de não sair mas e tu não guarda e tu não guarda o regime não é não guarda não meu Deus do céu disse você não pode sentir o cheiro nem do açúcar eu tomo café no açúcar mas mas o preto por que tu não compra pelo menos o açúcar preto o açúcar preto é melhor eu tenho o preto mas disseram que era a mesma coisa tava lá o bichinho com o prato mas eu só vou no outro sabe por que porque o menino quer ir para o café eita rapaz e é no açúcar aqui lá mas o preto é melhor o preto é melhor o preto é bem melhor é bem melhor mas no último eu quero usar do outro e meu para fazer o café eu não sei fazer o café ou a mais gozo não presta não é isso é pior a gente está acostumado a comer mais ferreira que coisa bonita aqui vai morrer doce eita ferreira a cruzária vem por ali por baixo cruzária vem aí embaixo nele né será que vai tomar uma por ali será ele gosta ele gosta de tomar um guaranazinho eita mas está de parabéns aqui está de parabéns e levou um sol assim não foi de sol foi aí fugou a terra mas rapaz mas foi certinho a chuva caiu antes dele ele tinha um chão cozido no outro dia então é um chão Deus sabe de tudo não sabe não ver vamos ver se a gente desce agora valeu pessoal deixa aquele like se inscreve no canal nosso amigo ferreira está mostrando aqui a lavourinha dele ô ferreira a gente vai lá para cima depois vai marcar um dia para a gente ir durante a semana todo dia tu está em casa pronto amanhã 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 não quarta-feira vamos marcar para quarta-feira porque amanhã amanhã eu tenho um compromisso logo cedo de três horas da tarde não vai dar tempo quarta-feira eu venho e a gente fica à vontade se tu não estiver por aí eu vou chamar tu na casa ali em cima quarta-feira um e meia eu chego aqui um e meia para duas horas isso porque corta o pendão para a espiga engrossar com o pessoal ao dia é mas será que é verdade mesmo isso é pode contar a ela que ela é ingressa e madurece mais ou menos não sabia não do pendão olha do pendão ao grão o meio de dão e é é eu tenho o pendão pode contar o pendão está maduro está maduro quando coisa o pendão é do pendão ao grão aí pensa que Deus está vendo pessoal 71 anos mas está na luta após feira esse vídeo vai para a internet vai vai olha será que ele passa será que ele passa no meu celular passa eu não tenho teu número não depois eu pego teu número pronto eu já tenho teu número tu tem após tu manda um oi para mim porque eu fico registrado e envio para tu eu não sei mandar eu vou mandar tu passar agora pronto aparece aquele aqui não dá hora não não vai dar hora aqui não eu vou mandar tu encher agora Luiz Antônio tem teu número não ou Luiz Antônio ou Rosilda Rosilda tem após eu pego o número com Rosilda eu pego lá com ela pego envio para tu para tu enviar para teus parentes é uma beca viz? aí tu vai enviar para teus parentes viz? olha aqui José olha lá a rola do homem como é que está aqui José é bonita demais após ferreira quarta-feira a gente está lá ali em cima claro